Fala galera de Olivinária, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summoners War aqui no canal. Bom gente, o campo de hoje já lançou aí, já colocou lá nas notícias o novo recipiente do Totem, do Totemis, no caso. Então vamos ver aqui qual vai ser e já se inscreve no canal para mais vídeos de Summoners War, tá bom? Então deixe seu like aí, é importante o like de vocês. Compartilha com seus amigos também, beleza? Para ajudar aí o canal a crescer. Beleza? E se quiserem falar comigo para fazer um coach, um freehune, fala comigo lá no Facebook ou no Instagram. O Instagram é arrobaaudiolivegames. Estou também postando várias coisas lá no Instagram. Então me segue lá, beleza? Então vamos lá. Temos aqui um novo recipiente. Já tinham rolado essas fotinhos aqui, só aquele lá de água. Então ela é bem bonitinha, né? Esse novo monstro, tá? Então vamos lá. Elas mostraram aqui que ela vai ser de vento, certo? A de fusão. Então vai ser de vento. E já mostrou o que vai vir, tá? O que você precisa ter para você conseguir fazer a fusão dela. Como eu falei para vocês ontem, no vídeo do Secret Dungeon, vai realmente ser o Verde Rael, tá? O Verde aí. Ele vai ser um dos que precisa para fazer essa fusão, tá? Então já garanto o seu aí. Por isso também que aquele Inpeen Champion de fogo veio, como eu falei, tá? Então deu uma acertada aí. Beleza? E também vamos ter dois novos recipientes na fusão, tá? E são monstros muito bons, beleza? Então vamos lá. Aqui ele vai vir na próxima atualização. Provavelmente vai vir amanhã, tá? Como eles soltaram hoje, ele já deve vir amanhã. Ou no máximo até segunda-feira, tá? Então aqui, vamos lá. Vou mostrar aqui também as skills, tá bom? As skills dela. Eu não achei tão assim, sabe? Tão interessante, tá? Com o novo monstro aí. Bom, a primeira skill dela, ela vai atacar o inimigo, certo? Vai recuperar o HP, de 15% de HP do inimigo aí, que tem menos HP. Tá? Estilo a Giane, né? No caso. A segunda skill, ela vai garantir imunidade em todos os aliados por um turno. Estilo a Triana, né? Eu esqueci qual que é o nome do monstro. Mas a Triana, vocês entenderam, tá? Arpia, é, Magic, Arpia. Arpia, mágica, ou assim. É, então não foi tão bom assim, tá? É uma skill que já existe. A terceira skill, ela remove um efeito, né? É, maléfico de todos os aliados. E recupera 30% o HP. É, e coloca aí, Attack Power por dois turnos, tá? Beleza, né? Ela vai remover, vai remover debuff, vai recuperar HP e vai colocar buff de ataque. Tá, é só esse remover, remover debuff aqui, remover debuff no caso, é que vai ser uma novidade, digamos assim. A Chassum já faz isso. Entendeu? Então é uma skill meio que reutilizada também. E a última skill, ela tem quatro skills no caso, né? Ela vai destacar, né? Um totem, tá? Sempre que você, é, for atacado, tá? Por algum, é, for um target, né? No caso. Durante o turno do inimigo. Então, revenge não vai adiantar. Ou então, você usar uma skill no seu turno. Tá? Então, sempre que você usar uma skill, você vai destacar um totem. E aí você vai poder usar o skill tribe totem, né? Que é essa skill. É, quando você destacar três totens. Tá? E aí você, essa skill, ela recupera o HP de todos os aliados em 20%. Aumenta o ataque power por dois turnos. E garante imunidade aí por um turno ao você usar a skill. É, praticamente usa as três skills da mesma forma, no caso. Ou a segunda e a terceira skill aí, de uma vez só. Tá? Mais ou menos isso. É, cara. Sei lá, não fiquei, não sou, fiquei muito fã dessa mecânica dela não, tá? Mas como sempre, né? Ultimamente tem vindo aí, a maioria dos monstros de vento, certo? Que eles estão lançando. Sempre vem, sabe? Extremamente ruins. Eu fico pensando, como é que vão ser aí, os de água e vento. Desculpa, de água, fogo. De luz e escuridão, tá? Eu acho que eles vão ser melhores. Eu espero que eles sejam melhores. Porque eu não gostei muito desse... Beleza, é um suporte aí, né? Que vai ser de graça, tá ligado? Mas... De graça, né? Porque você vai ter que fazer fusão. Mas sei lá. Eu acho que pro Nat 5 poderia ser um pouco melhor. Tá? Eles poderiam melhorar um pouquinho ela. E também tem que ver aí também os turnos, né? De cooldown aí dessas skills, certo? Vão ser muito altas, se não vão ser. Inclusive, se... É... A gente vai ter que... Gastar aí muita skill up também nela, tá? Isso também vai... Vai ser um fator importante, certo? Mas é isso. Eu... Particularmente não achei tão... Bolado assim. Tão boa. Tá? Me digam nos comentários aí que vocês acharam dela. Se vocês gostaram desse... Desse novo mob. Tá bom? Eu particularmente, como já falei, não... Pra mim não fede nem cheira, entendeu? Vai ser só mais um mob suporte no jogo. É... Além disso, né? Eles vão... Eles colocaram ali, como a gente já viu... Vai ter aí a Driad de Vento e a Neostone Agent de Água, certo? Como novos Recipientes. Que é muito bom, tá? É... Como eu falei também, o mal aí já veio. É como o Secret Dungeon recentemente. Se você pegou um, já tá de boa. Tá? Porque vai precisar pra fazer a Neostone de... De... De Água. Cara, ela é muito boa. Ótimo buffer de defesa, cura. E, sabe? É muito boa mesmo. E a Driad de Vento. É bom que eles tenham feito ela farmável. Porque aí... A gente vai conseguir... Muitas... Outras pessoas vão conseguir fazer aí... Uma ou duas pra... Poder fazer o time de DOT no Gigante. Eu... Realmente espero que eles não nerfem. Tá? Esse time de DOT. Apesar de que eles... Quando colocaram o... O verde aqui, né? Acho que eles rebufaram o verde. Então, beleza. Acho que ele inovou o Nefata. É um time que... Já tá há um tempo aí. Já se consolidou. E... Cara... Muito bom... Essa... Eles terem colocado realmente... A Driad de Vento. Pra todo mundo poder pegar. Tá bom? A gente vai ter que ter eles... 5 estrelas, né? O Pado Full. E com Awakening. E o Bernard também. Pra gente poder fazer... Essa... A Totem. Tá bom? Então é isso. Aqui é o... Recipiente, né? De novo. Dizendo o que vai precisar. Então é isso, gente. Me digam nos comentários aí. O que vocês acharam. Tá? Desses recipientes novos. Acrescentados. Gostei bastante. Tá bom? É... A Totem... Não achei tão boa. Mas mesmo assim eu vou fazê-la. Eu já tô com meio caminhão dado. Já com esses mesmos monstros. Por incrível que pareça. Eu fiz um... Uma dria de 5 estrelas uma vez. Pra tentar 3 dria de no time de DOT. Não deu muito certo. E também tem o outro verde raio ali. Guardadinho já também. Bom. Então é isso aí. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E bota nos comentários aí. O que vocês acharam aí. Beleza? Então valeu. E até a próxima. E até a próxima.